Seguinte pessoal, neste vídeo de hoje aqui de Minecraft, não escolha as escadas erradas, isso mesmo, a gente vai entrar aqui e simplesmente subir e quebrar todos os desafios de Luke Block E ver quais itens a gente vai ganhar pra derrotar o chefão de cada escada, né meus queridos Então, olha aqui pessoal, o primeiro desafio que a gente tem aqui é a escada do Lucas Neto, que lá em cima a gente vai ter o desafio, né, o chefão A segunda aqui é a do round 6 e a terceira é do nosso querido Bob Esponja Calça Quadrada, né, a gente vai ter que chegar lá, quebrar todas as Luke Blocks e enfrentar cada desses chefões Então peço pra vocês deixarem aqui embaixo o seu like, se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo, porque o vídeo de hoje com toda certeza tá bem legal E também comenta, né, qual desses você mais gosta pra ganhar um coração de batata frita E também deixa o seu like e ativa o sininho E agora bora pro vídeo E agora pessoal, pra se diferenciar um pouco, vamos entrar aqui primeiramente e subir a primeira escada Vai ser a do Bob Esponja Calça Quadrada, né Já ganhamos aqui coisas ótimas que vão ajudar a gente bastante Aqui temos bastante coisa pra ajudar, não é Olha, a gente não tá ganhando muitos itens assim legais, né Agora vai explodir tudo, pronto Eita, mas eu fui esperto e consegui me proteger Agora conseguimos blocos, mais blocos, mais coisas esquisitas E aqui conseguimos pelo menos uma coisa boa, né Uma armadura de ouro, né, pra gente conseguir se defender melhor Então tá, pega todas essas coisas Temos duas espadas de luck junto com o nosso querido arco, né E também temos poções e baldes de lava Aqui eu vou conseguir usar isso tudo pra me defender contra eles Certo, né Agora a gente vai ver isso aqui Bota a esponja Ah, eu não consegui ser mais rápido do que ele, não Mas ok Agora é só a gente continuar subindo aqui que vai dar super certo E eu queria pegar pelo menos uma picareta pra gente conseguir quebrar aqui algumas coisas, né Tipo um bloco de diamante e tudo mais Mas eu acho que nem tem, só tem aquele de ferro ali Então vamos quebrar aqui com a espada Que ela não vai ser destruída tão rápido desse tipo, não Aqui a gente fica usando isso E a gente consegue atacar esse tal esqueleto aqui Pronto, essa espada aqui é bem maneira Opa Wither Skeleton Nananinanau Não quero você aqui Não quero, não quero, não quero Ai, tá ficando de noite, né Então deixa eu colocar aqui Dia Time set day Pronto, ficou de dia de novo E agora é só a gente continuar aqui Ali tem um village naquele topo Aqui tem mais coisas E mais coisinhas, né Agora usa aqui Vai cair E agora eu consigo sair, ó Vai cair em cima Aqui, isso E aqui já tá o Bob Esponja Ai meu Deus do céu Eu esqueci de fazer uma coisinha antes Ai, ai, pera Pera, pera aí Deixa eu jogar ele lá para baixo Pronto Não, não consegui jogar ele ainda não Agora sim eu consegui Ok, cadê a boa Essa, né Ativa tudo Ativa, 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 ativa Pronto, consegui ativar aqui E vou pegar também Essas coisas aqui pra me ajudar Pronto Agora sim a gente tá super forte Pra conseguir derrotar o Bob Esponja Calça quadrada Então, ó Pera aí Como ele tá preso Usa o nosso querido lava contra ele, né Usa lava Ele vai tentar fugir e nadar pela lava Mas ele vai ficar sempre tomando dano de fogo Agora a gente vai ficar aqui, ó Somente aqui Acertando ele Isso Pra ele nunca conseguir sair daí Vixe Logo agora que eu explodi o negócio Ai, 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 ai Isso não pode Vai logo Você não vai ser derrotado nunca Não, Bob Esponja Vai, cadê O Bob Esponja sendo derrotado Ele já foi Agora eu vou pegar aqui a minha lava Porque a gente tem que ser esperto, né Pessoal A gente não pode querer derrotar eles Sem não ter nenhum tipo de arma A minha sorte Foi que eu tinha As coisas Da A look potion, né E pegar aqui Alguns tipos de flechas também Que é bem útil Pra gente usar o nosso arcão Porque a gente tem um arco aqui De look também Que é bem poderoso Ok Agora a gente vai poder Descer aqui E ir embora Deixa eu ver Esse aqui não é nada de ótimo não Então vamos agora Pra escada Do round 6, né Da boneca do batatinha frita Ok Vamos ver aqui o que a gente vai ganhar Hum Nada de importante Pelo menos Uma proteçãozinha melhor, né De diamante Já dá uma boa melhorada A gente conseguiu os mesmos itens agora Só que Uma calça a mais Explodir Ainda bem que eu peguei os itens antes, né Porque se eu tivesse perdido Eu ia ficar bem chateado Aqui Hum Ok Eu quero esse bloco de Diamante aqui também Mas eu preciso de uma picareta primeiro, né Aqui conseguimos essa poção Ih Vai explodir isso aqui primeiro Calma Calma, calma, calma Deixa eu pegar esse item aqui antes Pronto E agora ativa E sai correndo Porque a gente não sabe o que vai vir Lá veio o TNT Vai destruir o meu bloco querido, né Ai Que chatice Toda vez Eles destroem isso Mas não tem problema Que a gente consegue passar aqui Bem tranquilinho Então a gente coloca aqui Esse pistão Pra gente conseguir subir Ok Tem bastante isso Ah, ah, ah Não tô afim de te derrotar agora não Então Deixa eu botar no normal aqui E agora é só a gente continuar o nosso caminho Ai Ai, não, 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 não Isso, ainda bem Ainda bem, ainda bem Peraí Deixa eu tentar pegar aqui Aquelas coisas Ai, eu quero esse item aqui também, ó Pega Pega Esse hero Cadê aqui Eu quero o machadão Cadê o machado Ai, ai, ai Eu só quero o machado Pessoal Cadê o machado Que eu quero Esse machado Aqui, ó Caraca Esse sim Com toda certeza É o machado De guerra Poderoso Pra gente Olha Ele dá 10 de dano Junto com a minha espada É incrível Ele vai ficar Mais incrível Ainda E olha Eu não posso falar nada Que vai estar incrível De verdade Então, ó Deixa eu pegar aqui 20 diamantes Opa, bobão Não quero bobão aqui Isso, ainda bem Que eu fui esperto, né E meio que tirei o bobão Na hora certa Ok Agora eu preciso Também de uma coisa Muito ótima Que é isso aqui, ó É, blocos, né Então eu vou colocar os blocos aqui E eu consegui subir Pra chegar Lá no topo E continuar quebrando aqui Vem diamante pra mim Vem diamante pra mim Ai, meu Deus Mais TNT Não vou nem deixar aqui Nossa, a boneca do Batatinha Frita voou Ela voou mesmo Nunca vi ela voando tão alto desse jeito, né Então eu peguei aqui algumas estantes de livro Que vai me ajudar a conseguir subir aqui E chegar nessas partes, né Pronto Ah, meio que eu acho Que foi destruído aqui essa parte Então, ó Peraí, pra eu não cair, né Pra eu não me ferrar E ela é porque ela é muito gigantesca Eu vou tentar derrotar ela Por aqui mesmo Desse jeito E ela vai cair em algum momento, né Então, ó Vou ficar aqui jogando Essas poções aqui, né Não é bem jogar poções É o meu arco Poderosíssimo Que joga um montão De coisas assim E ela vai ficar com dano Ela vai até cair lá embaixo Então, ó Peraí Opa, ela tá lá embaixo Tomando mais dano Então eu vou ficar atacando mais coisa lá embaixo nela Pra ver se ela vai perder logo de uma vez ou não, né Porque eu preciso que ela perca Joguei aqui um Creeper Charge Vai Creeper Charge Explode logo ela Ai, ai, ai Cadê? Vamos ver se ela vai perder Ali Perdeu não? Caraca, ela é imortal mesmo? Agora sim ela perdeu Caraca, esse arco é muito poderoso Ele joga um montão de flechas O problema é ter as flechas, né Mas ele, mesmo assim, é muito poderoso Ai, ai, ai Ok Já estamos quase terminando a aventura de hoje Tá sendo um sucesso A gente tá conseguindo pegar aqui Bastante coisas, né Então, opa Um montão de ghast Não quero esses ghast feios e horrorosos Então, deixa eu abrir aqui de novo Vem item bom, vem item bom Veio, aleluia Item bom, né Destruiu metade da minha escada Mas pelo menos Veio aqui várias coisas ótimas, né Então deixa eu pegar tudinho aqui que eu quero Porque eu quero, né Eu preciso desses minérios aqui Que vão ajudar a gente bastante 41 Agora eu só preciso Sabe de que? De um hero villager pra mim Ok Então eu vou começar a fazer aqui, ó Essas coisinhas Que são simplesmente a plataforma Que a gente precisa Pra chegar lá onde a gente tem que ir Lá em cima E continuar a nossa escada, né Então vamos fazendo aqui Eu espero ter bloco suficiente Pra gente conseguir fazer Senão vai ser bem engraçado Faltar somente alguns blocos Pra gente chegar aqui, ó Opa, fiz errado Pega ele Isso, coloca aqui Agora deu certinho Agora só isso continua subindo Opa, opa Não, não, não Isso, peguei na hora Nossa, que sorte Que eu peguei na hora Acerta o item Que é uma poção de hero Meu Deus do céu Nem eu acreditei que isso foi possível Eu fui muito ninja aqui pra pegar essas coisas E eu ainda não consegui entender como é que eu fui tão rápido Ainda bem que não tinha nenhum item igual junto, né Se não tinha perdido ele Opa, era isso que eu tava precisando mesmo Olha aqui Vamos trocar por isso aqui também Que é ótimo Vou querer também um capacete também Que vai ajudar bastante E vai sobrar ainda 12, né Com 12 não dá pra comprar nada Mas é bom eu guardar aqui Juntar Ok, né Agora eu tô full diamante Então deixa eu colocar aqui Opa, o que é isso que tá acontecendo Quando eu tô cozinhando e colocar os itens Ué, que esquisito, né Coloca aqui no chão Agora deixa eu pegar o capacete de novo E pronto Agora só vai faltar a bota E na bota não O peitoral e a calça E ganhei uma espada também Vamos ver o que essa faz Ah, é uma espada comum mesmo Lá não é nada muito poderosa não Ok, deixa eu colocar aqui as coisas que eu vou usar Com toda a certeza que são essas E provavelmente essas enderpeels também eu vou usar muito Ai, deixa eu subir aqui Eu não tô nem tomando dano de lava Porque eu tô com poções Ai, sobe logo Na verdade é porque eu tô com Essas proteções contra fogo super fortes Então, peraí Deixa eu matar esse Esse negocinho aqui Esse Luke Rabbit Vai, 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 vai Vai Ai meu Deus do céu Não vai acontecer nada eu acho Isso Ai, 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 ai Logo deu um bug aqui Mas eu tenho enderpeels Pra eu conseguir passar Ó que um monte de endermite Mas Cadê aqui Eita, era isso que eu queria Mas Cadê a picareta Eu não tenho nenhum tipo de picareta Ai, ai, ai Ok, mas vamos tomar isso aqui logo Já tomei aqui Preciso agora só de comida, né Ai, ai, eu tenho um pouquinho aqui de peixe Então deixa eu comer aqui esse peixe Pronto Agora Opa Opa, opa, opa O que que é isso? Ai, é fraco Cadê o meu machadão de guerra? Nem se compara o machadão de guerra É mais incrível Olha aqui Vamos ver Ai, Creeper Charge Não quero Aqui, aqui Mais um Creeper Charge Morre Ai Meu Deus do céu Morre Ai Ainda bem que ele não veio aqui pra perto de mim Ok, apareceu o Lucas Neto aqui malvado Então tá Vamos derrotar ele aqui com o nosso machadão de guerra E o nosso machado É a nossa espada Incrível que dá efeitos nas pessoas, né Então A gente pode usar eles dois juntos Com um bando pra fazer um ataque supremo, né De poder E também De efeitos diferentes Ó Joguei ele lá pra cima Agora eu posso continuar atacando com o meu machadão de guerra E terminamos aqui Pessoal Esse foi o vídeo Se vocês gostaram, já sabe Deixe o seu like Se inscreva E ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo E pessoal É isso Um abração Do seu amigão Leon Tchau E aí Tchau Tchau Tchau, tchau.